Por dentro é o mar Eu sei que nunca senti nada a lei de amor em tudo o que vivi Estou deixando o céu Rumo ao inferno Estou só sem você Mas não há nada a fazer As coisas são assim Pra que se lamentar? Se dentro de nós sempre existirá Sempre existirá Toda esperança Sempre brilhará Do outro lado da noite Aonde você está? Espantarei cem mil demônios Ai, eu não hesitarei Eu andarei na escuridão Dessa guerra sem fim Amém? 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 Amém. Amém.